Estamos aqui no Ponto Maneca, acabamos de chegar, vou falar agora com Cícero, o ex-ciclista que passou quase três anos sem pedalar. E aí Cícero, como é que é rodar nesse pedal noturno? Deixa de história ouvindo, o pedal noturno simplesmente ótimo, né? Se todos observassem que o pedal noturno é eficiente, pedalava mais à noite. E pedalar à noite é gostoso. Mas para quem passou quase três anos sem pedalar direito, você está andando bem, ok? Ok. Beleza. Com o Márcio, também ciclista. E aí Márcio, pedal noturno, o que você me diz? Bom demais, está faltando companheiro para estar com a gente aqui. Nós estamos só hoje em cinco, já vim em nove, em doze, está faltando mais gente para motivar e incentivar todo mundo aí, que é bom demais o pedal à noite. Mas o bom é qualidade, né? É isso aí. E aí Adail, o que você acha do pedal noturno? Rapaz, o pedal noturno é bom demais, me tiro da zona de conforto, negócio de Netflix não está com nada. Bora meu povo. E aí, há quantos anos você pedala? Rapaz, já fazia uns três anos já. É, beleza, falou. E você, como é que é seu nome? Caleb. Ah, você que é o Caleb. Onde é Caleb? E aí, você que marcou o pedal, e aí, como é que é? É isso aí, bom demais. Comecei esse ano, só alegria. E noite, maravilhoso. Fresquinho. Só tranquilidade, queima as calorias do dia, né? Cinco quilos e já foi embora. Beleza pura. É isso aí, galera. Pessoal, vamos pedalar à noite, porque pedalar à noite é show de bola. É isso aí. Bahia MTB, do pedal noturno. Não, a cabra eu não vou não. Podia diminuir aí, macho. Diminuir aí, macho. Diminuir. Bolar, bolar, bolar. Botar a cebolinha, aquela carninha aí. É isso. Vamos que vamos. Para filmar todo mundo. Apaga a sua lanterna aí. Está apagada. Está apagada? Isso. Estou pegando todo mundo. Beleza pura. Pronto. Se inscreva no canal. Vai dar um filmezinho. Não. E aí...